Solta o bicho, te lidera oi para o mundo, a louca a comunidade, canta, canta, brilha viradona, dois filhos são. Peito aberto com a janela enxancarada, nossa voz aglomerada, quando o luto se rendeu, a eufogia em conféria de serpentina, e o nanque feito vacina, assinava o adeus. Oh, meu escolar, o que errou da nostalgia, Deus mais caralho, teu pai é fantasia, contagiado, se ligou da sua filã, a alegria, levou um bonde na desmoronada, esqueça, era certeza pelas ruas afinal, da relação entre amor e carnaval, da igualdade renasceu a vida, estampada em lista de sergi. Pode cancelar a despedida, que a alegria desconhece o fim. Da igualdade renasceu a vida, estampada em lista de sergi, pode cancelar a despedida, que a alegria desconhece o fim. Cantei! 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 Olha baixo o pé, alivia minha dor Outra vez o marixé faz suar esse camu Agora, agora vai a dor O baluário, o baluário, o baluário Agora, agora vai a dor Pega o louco, baixa no terreiro O arraste na verdade Pensa o reino branco E no peito tatuado O amor verde e branco Foi tanto tempo sem gozar a liberdade Pega o louco, baixa no terreiro Pega o louco, baixa no terreiro Pensa o reino branco E no peito tatuado O amor verde e branco Foi tanto tempo sem gozar a liberdade Foi tanto tempo sem gozar a liberdade Foi tanto tempo sem gozar a liberdade Pega o louco, baixa no terreiro Parabéns, viradouro! Solta o bicho!